Música 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 Oi pessoal, tudo bom? We go na área Hoje a gente está num lugar um pouquinho diferente E eu não estou sozinha hoje Essa daqui é a Mirella Minha professora de pole Só que a gente não está no pole hoje A gente está num lugar um pouco diferente A gente vai conversar sobre assuntos que talvez Vocês também não saibam, como eu não sabia Por isso que eu chamei a Mirella, pra tirar algumas dúvidas Pra gente, vocês vão ficar ouvindo barulho de Treino, porque o treino está acontecendo E a gente está aqui no box Mirella, prazer Obrigada por você ter vindo participar Do nosso projeto Primeiro eu queria saber assim, quem é Mirella? O que você faz no seu dia a dia? Por que você está aqui? Bom, eu sou professora de Educação Física Enquanto a Juliana tinha olhando aquela cara E a minha coisa ficou Para de me olhar Juliana Para de me olhar, que eu vou te chamar Que eu vou falar também Ajuda o que vai Voltando Eu sou professora de Educação Física Eu já estou nessa área há 12 anos Eu comecei trabalhando em academia Com musculação Dei aula de estepe Ó, foi muito bonito Mas a sua educação física não foi a sua primeira faculdade? Não, já sou formada em comunicação Depois fiz marcas E aí eu sou previsão física Mas sempre trabalhei na área de academia Comecei trabalhando na recepção de academia Depois fui marketing de academia E agora estou na área Eu estou na sala de aula mesmo Dando aula E aí saí um pouquinho dessa área Que eu estava no concurso Mas voltei E aí eu voltei dando aula no pole E o pole, então O pole é caristémico também Então eu juntei A parte do pole Com a parte da probacia Que eu sempre gostei E a parte de baixo clínica também E a calisthenia Procura mesmo A calisthenia Tirando o pole Que a gente trabalha com a barra vertical A calisthenia aqui no crossfit A gente trabalha com barra horizontal Paralelas Ao próprio chão mesmo E com o próprio peso corporal E assim Você falou muito de calisthenia O que é a calisthenia? Que muita gente acaba sendo vívida A calisthenia a gente trabalha Força, flexibilidade Consciência corporal Todas as valências físicas Mas com o peso do nosso próprio corpo A gente não costuma usar Peso extra em exercícios de calisthenia A não ser para fortalecer Alguma parte do corpo E aí a gente bota um pesinho Ou outro na aula Mas uma aula de calisthenia Não tem peso É o peso do próprio corpo E aí você começa a juntar Um pouquinho de aprovacia Nessa aula Botar Eu costumo dizer que calisthenia É uma ginástica olímpica de rua Então você tem Dois entre estúdio local de calisthenia A calisthenia são movimentos São movimentos mais a parte dos estáticos Então você faz um movimento controlado Você faz apoios com o seu corpo Porque você acha impossível de fazer Mas assim, não Isso aí não é real Como aconteceu agora na televisão Aquele vídeo do senhorzinho Que estava fazendo uma bandeira Para segurar na barra E ele caminhava E as pessoas duvidavam disso Gente, isso aí Estava no fantástico e tudo É, então As pessoas fazem mesmo Isso é real E assim, é treino É treino de força E não só força Você tem um pouco de flexibilidade No âmbito superior Para poder realizar esse movimento Então o Street of Couch Ele vai entrar na calisthenia Quando a gente começa a colocar As acrobacias na barra A girar por cima das barras A gente está na paralela Passar por cima Passar por baixo Contar Marcar o movimento estático Que é da calisthenia E essa é a diferença básica Essa preocupação Que você coloca na calisthenia E as pessoas Elas Acham muito diferente Por você ser mulher Ter essa força toda Fazer esses exercícios É, bastante Tanto que quando eu comecei Estava muito a pouco Quase não tinha mulher fazendo Eu era uma das poucas mulheres No grupo Eu treino com o RJ Bass Desde o início Treinei com eles E... Meu primeiro campeonato Foi em 2015 Então em 2015 Tinha nove mulheres competindo Foi lá no Arnold Classic Aí eu ganhei esse primeiro campeonato Fui campeã De... Brasileiro de Estrutivo Cout Aí... E a partir daí Eu comecei a me empolgar Cada vez mais Nessa época Eu ainda não dava aula de calisthenia Mas eu estava muito tempo Eu estudo Eu já conhecia muito Do esporte E comecei a me apaixonar Cada vez mais Pela calisthenia E eu falei Não, gente Eu tenho que dar aula disso Porque eu estou ficando velha Velha Depois a gente fala Mais sobre ela E eu falei Não, tem que começar a dar aula Ensinar Para o novo ensinar O que eu sei fazer É isso aí Então eu tenho que começar a passar Para as outras pessoas Não só o pole Mas também essa outra parte da calisthenia E aí fui Comecei a montar Falei com a Juliana Vim aqui para o box de crossfit Comecei a dar aula aqui também Como você vê a calisthenia Em outros box também Ou como é que está Algo delicado também Não, tem Já tem alguma coisa Algumas box de crossfit Já tem a aula de calisthenia Porque tem crossfit Ele está bem espalhado A gente se vê até Então, mas porque o crossfit Ele tem uma parte Que é do ginástico E essa parte do ginástico A calisthenia ajuda muito Entendeu? Você desenvolver a força Com o seu próprio peso Essa habilidade corporal O crossfit precisa muito disso Então, muitos box de crossfit Eu estou colocando Aulas de calisthenia E ginástica Eu tenho o ginástico Dentro do box de crossfit Como uma aula separada Pulei Sobrei Pulei 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 Pelecionei os joelhos Vou sair Controlando Vou pular Pulei em cima E ai eu vou tentar descer curta não Doia a dor Vai flexionar Eu vou tentar chegar com essa barra lá do meio Vai onde der É o máximo que puder. A ideia é chegar e chegar lá. Como que funcionam os campeonatos? Você falou que você foi campeã. Como que funciona? Como que é a pontuação? Como é que é o sentimento de falar? Então, em 2015 eu participei desse campeonato, eu fui campeã brasileira. Aí, no mesmo ano, em 2015, eu comecei em campeã brasileira, em São Paulo. E aí, vou de novo. Era um meses. Um meses depois, eu falei, vou de novo. Ganhei também. Aí, era em forma de batalha. Era alguns... Não me lembro quanto tempo. Eu acho que eram 60 segundos para cada uma. Aí, uma entrava, até que a pontuação, a outra. Era tipo uma batalha de hip hop que a gente conhece. Que vai um contra o outro, que ele vai pontuando. Era assim que funcionava a batalha de calistemia. Aí, ganhei também. Nesse 2015. Agora, nesse ano, fui também para o campeonato em Minas, lá em Belo Horizonte. Mas eu peguei o terceiro. Só. Só o terceiro, gente. Que pena. Mas foi muito legal também. É muito bom, assim, porque é um universo de uma cozinha muito grande. A gente já tem que ter um mundo de uma cozinha muito grande aqui. Mas não é porque... Eu acho que é porque é novo e a mulherada tem meio medo de alimentar. Gente, você tem medo. É muito maneiro, sabe? Você vai desenvolvendo força uns pouquinhos. Demora. Demora. Porque não são movimentos fáceis. Por exemplo, barra. Barra é o básico da testemunha. Você tem que saber fazer barra. E aí? Ela vai fazer oito. Não tem. Eu não consigo fazer barra. Agora, faz assim, ó. Vai, vai. Sobe. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Eu tô fazendo a pose pro negócio. Vou sair meu negócio doce. Da ó. Ó. A droga. Mas a gente usa vários elementos. Por exemplo, a gente usa muito elásticos. São os elásticos de treino. Eles ajudam o movimento. Dá mais conforme você queira. Utilizar eles na aula. Então a gente usa muito os elásticos, por exemplo, Para ajudar as meninas a conseguirem fazer uma barra. E aí ela vai ganhando força. A gente vai diminuindo a tensão desse elástico. Pra poder, com um tempo, fazer mais força pra essa barra. E aí, por exemplo, eu tenho uma aluna que tá comigo agora, ela já vai fazer em quatro meses. Ela tem uns quatro meses comigo. Ela já tá fazendo três barras. Ela chegou aqui sem fazer nenhuma. Já tá fazendo três. Tá aqui toda feliz. Tá vendo três barras de ágil. No outro dia, ela botou um kit fazendo com a mão. Tá bom, mas a gente deixou. 30 quilos fazendo barra. Vai virar ela aqui. Que lindo! Então, aí chega uma hora que uma calisthenia, por exemplo, pra mim já tá muito fácil fazer barra. Então, barra pra mim, eu consigo fazer 22 barras direto. E eu não tenho necessidade de fazer 22 barras. Eu preciso que essa três, quatro barras de cinza fique cada vez mais fácil. Então, eu começo a utilizar a sobrecarga. Mas isso é um passo muito adiante, entendeu? Então, a sobrecarga na calisthenia, às vezes, entra dessa maneira. Pra você poder tornar aquele movimento bem mais leve na frente. Falando um pouco de campeonato, você participou de um campeonato bem diferente. Tem pouco tempo. Queria que você falasse um pouco pra gente. Pra quem não sabe, assistam lá na Netflix. Virela tá lá no Ultimate Beastmaster. Ela participou de um... é tipo um Red Show do Netflix. Queria que você falasse um pouco mais pra gente. Então, aí eu fui chamada também pra fazer esse programa da Netflix. Porque, como eu pertenço a esse grupo Red Show da base, eles entraram em contato. A Netflix entrou em contato com a gente tava procurando atletas de várias modalidades. Parkour, calisthenia, ginástica olímpica, crossfit, capoeira, tudo. E... era um circuito ninja, que a gente chama de circuito ninja. O circuito ninja, você tem que saber se pendurar, pular, se tacar de um lado do outro, escalar. Tem que saber fazer um pouco de tudo. Tocar é ótimo. É bem o que a gente fazia. E aí, você tinha que passar esse circuito e você ia pontuando. Cada ponto que você fazia tinha um valor em dinheiro, que era muito bom. Isso é ótimo. E aí, eu participei dessa primeira temporada. Assistam lá pra ver o resultado. Eu nunca tinha feito nada tão grande quanto aquilo. Um grande desafio. 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 Já falando dessa grandeza toda. E falando do campeonato. Foi um campeonato mundial. Várias pessoas usadas para ir partindo. Como que é a relação do Brasil dentro desse campeonato, dessa questão assim? Como que você, lá, você sentiu que é o esporte no Brasil e é o esporte lá fora? Você acha que eles têm mais um sentido lá fora do que aqui no Brasil? Ah, muito mais. Lá fora, a calisthenia. A própria esporte em geral lá fora é muito mais valorizada do que aqui no Brasil, né? E a calisthenia também, que tá ela lá de novo. Então, voltando mais uma vez, porque a Juliana sempre já trabalha. A calisthenia, como todo esporte lá fora, é muito mais valorizada. As pessoas incentivam o próprio governo, né? Ajuda. As federações lá são muito mais organizadas. Aqui, se você... A própria pessoa que investir no esporte, a própria atleta, ele não tem ajuda de ninguém. Tudo que eu faço hoje, eu tiro tudo na mão. São raros assim. Um ou outro que patrocina. Não tem muita gente. Quando tem campeonato, eu tenho que pagar a minha inscrição. Aí, de repente, eu consigo o patrocinador que me dá um reembolto com isso tudo. Mas é muito difícil. Lá fora, não. Lá fora, as mulheres, sabe? Eles conseguem muito fácil. A calisthenia lá fora, ela explode. A mulherada lá fora, pode jantar muito na nossa frente. No pólio também. O pólio lá fora, a mulherada no pólio, na calisthenia lá fora, elas dão um banho assim. Porque eles vêm de uma base de ginástica muito forte desde a escola, né? Então, eu pude conviver com o sorriso. Atletas muito bem preparadas. Mas assistam. Netflix, Netflix, Master. Porque nós temos atletas bem preparados também. Os outros campeonatos que são locais aqui no Brasil, você acaba ganhando um prêmio em dinheiro também. E como funciona essa limpoação durante o campeonato assim? Você faz uma barra assim? É. É como se fosse uma pontuação de ginástica ali também. Você vai pela dificuldade do movimento. Com algum pólio. Você tem um código. Você tem que ler aquele código. Cumprir as obrigações, os obrigatórios. Cada coisa, cada movimento que você faz. Ele é pontuado, tem um ponto específico. E as acrobacias que você vai colocando também vai do outro. E juntando tudo isso, você tem que ter uma fluidez de movimento. Você não pode fazer um movimento dentro, travar, pensar. Tem que sair de um movimento, já entrar no outro. Isso tem que ser fluido. Igualzinho pode. Não tem diferença. O pólio, ginástica olímpica, calisthenia. Tá todo mundo na mesma linha. Inclusive você faz um treinamento de ginástica físico? Sim. Pra esse preparo. Sim, sim. Quanto que isso te ajuda? Ah, muito. Tanto no pólio, quanto na calisthenia. Depois que eu comecei a ginástica, eu fui treinando só. Era meu sonho de infância, mas minha mãe não deixava. Que ela tinha medo que eu fosse morrer. E um pouco disso, né? Acho que as mães acabam treinando também. Eu vou falar um pouco de criança. Aproveitando que a gente já tá entrando nesse assunto. Você tem um filhinho. Quanto é o seu filho? Sete. Já tem 7 anos, assim. Vocês entram no espagão da Mirela? É a coisa mais fofa. Porque ele é muito bonitinho. Se eu deixar um moleque se mata. E assim, como que é esse treinamento com criança? Como que é essa questão das crianças? Como influenciar as crianças aí pra esse caminho? É, eu como mãe e meu filho, eu sou um exemplo pra ele. Então até hoje, eu tenho 40 anos. 40 anos, né? Até hoje eu treino e meu filho vê isso. Então ele vê que eu acordo cedo, eu saio cedo, eu vou treinar. Eu trabalho o dia inteiro dando aula. Ainda assim, eu tenho uma horinha vaga. Eu tô treinando. Então meu filho vê isso aí. Meu filho é assim como o filho da Juliana. A gente traz eles pra cá. Eles treinam. A Juliana faz o próximo vídeo com ela. Meu filho faz de vez em quando também. E pode criança fazer o próximo vídeo? Eu acho que muita gente pergunta. Não, pode. Agora você tem que saber o profissional que você tá escolhendo ela. Porque você tá trabalhando com uma criança. Ele tá desenvolvendo tudo. Então é normal que ele não tenha muita coordenação motora. É normal que ele não consiga. Um dia ele vai conseguir levantar alguma coisa. Vai conseguir fazer uma barra. No outro dia ele já descoberou tudo. E é assim mesmo. Porque a criança, adolescente, não dá pra você trabalhar igual no adulto. Qualquer treino, qualquer esporte, você pode fazer. Meu filho hoje, com 7 anos, tá fazendo barra. Sozinho. Eu não acho assim nada. O filho da Juliana tem 11. Faz aula de canisteria comigo também. E eu acho assim. Vocês podem ter se perguntado. A Mirella falou que já tem 40 anos. Como que é chegar aos 40 anos? Assim, interessa do jeito que você tá? O que que você faz? Como que é sua alimentação? Como é seu dia a dia? Como que foi sua história técnica pra chegar com saúde? Então, eu não comecei cedo não, gente. Eu comecei a treinar com 20 anos de idade. Até lá eu só estudava, comia e dormia. Bateu, pai. Não estudava isso. Não me sentindo agora. Aí com 20 anos eu falei, não, gente. Eu vou pra uma academia. Daí eu comecei. É que eu treinava, mostro só. E depois eu caí na parte da adolescência. Foi quando eu conheci o coli. Que tem 6 anos que eu conheci o coli. Depois de a gente ajudar, eu comecei a treinar. E cada vez mais eu fui mudando esse meio do esporte. E o treino foi ficando... Deixou de ser só lazer pra mim. E virou meio que um trabalho. Porque eu tinha uma obrigação de ir pra campeonato. E depois eu fui conseguindo um patrocinador ou outro. Então eu tinha que dar retorno pra esse patrocinador. Então eu tinha uma obrigação de treinar, como eu tenho até hoje. Qual que é essa disciplina, você? Eu tenho que treinar. Eu tô falando. Até que ponto vai o abuso, sabe? É, ela chegou antes e falou assim, gente. Nossa, a treina aqui. Olha só. Eu não vou lançar pra nada. Eu perguntei isso. Porque a Mirella chegou no outro dia lá na aula falando. Graças a Deus, não aguentava mais treinar a mesma sequência pro campeonato. É, mas quando chega a época de campeonato, é assim mesmo. Você, no street orcaut, já tem uma sequência pra concluir. Você tem que fazer aquilo ali. É... Não tem jeito, é. Treinar aquilo ali dois, três meses de dieta. Você sonha com isso já, porra! Até acabar tudo, é. E além disso tudo, desses treinos todos, quando eu vou... Você tinha me perguntado, né? Como é que eu cheguei a transparentar na hora? Eu sei que isso é muito regrada na minha dieta. É claro que sim, claro. Chega um final de semana, eu vou comer. Eu vou, eu vou. Todo mundo saia porque eu vou, também. Mas, durante a semana, eu tenho... Eu tenho uma nutricionista. Eu tenho... Eu sou professora de profissão física, mas nessas áreas específicas... Por exemplo, tem a Juliana que me treina no cross. Ela passa os meus... Não é porque eu sou professora de profissão física que eu sei tudo, entendeu? Então, ela é muito específica da parte do cross. Tem uma profissão de ginástica olímpica. Então, é ele que passa os treinos de ginástica olímpica. E aí, eu vou pegando um pouquinho de cada coisa desses profissionais E vou colocando nesse geralzão aí que eu faço. Pela gente, eu compito no crossfit também. E tem a minha nutricionista, a Mariana Veiga. Eu sempre passo as minhas dietas. E há quatro anos eu tô com ela. Eu sigo regradindo aí pela página. Ok. Andriela, eu queria aproveitar o espaço pra você falar um pouquinho de patrocinadores também. Prepara! Como funciona esse relacionamento com eles? Como é isso? Falar um pouquinho. Hoje em dia, eu... Graças a Deus, comecei assim... Depois de velho, né? O pessoal começou a... Começaram a aparecer oportunidades pra mim. Então, hoje em dia, eu tenho a Alta em Brasil. Que é... Que me patrocina. Eu tenho uma parceria com eles. Eles são uma marca de roupa. Tem o pessoal da Nuvica. Que é açaí. Adoro! Maravilhoso! Tem o pessoal aqui do W87. Que me ajuda também em alguns campeonatos. E o pessoal da... A Flávia, lá na Updance Studio, também. Que alguns campeonatos ela me patrocina. Pra eu falar presente. Deu? É isso aí, viu? Não. Obrigada pelo seu treino. Obrigada. Eu acho que eu tirei todas as dúvidas que eu tinha. Porque eu também conhecia muito. E tudo isso. Obrigada de verdade pela disponibilidade. Eu adorei. E a gente vai treinar daqui a pouco.